Fala pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Seu Vira CX e estou passando aqui rapidamente para te informar que o Banco do Brasil está aumentando o limite de seus clientes de forma rápida muitos clientes que estão com R$300 de limite disponível, com R$250, com R$1.000 estão recebendo ótimos aumentos de limite nesse mês de junho então se você tem conta no Banco do Brasil e cartão de crédito e já faz um bom tempo que você não movimenta a conta faz um bom tempo que você não tem acesso na sua conta corre agora mesmo aí no seu aplicativo e confira se tem algum aumento de limite disponível para você no cartão de crédito do Banco do Brasil, que está disponibilizando o aumento de limite para vários clientes lembrando que não é em massa, mas vem aqui rapidamente trazer essa informação para vocês porque tem vários clientes que estão conseguindo sim esse aumento de limite no mês de junho no Banco do Brasil então se você teve esse aumento, comenta aqui abaixo qual foi o valor liberado lembrando que seu comentário é muito importante para a nossa comunidade e aproveita para participar do nosso grupo de WhatsApp de forma totalmente gratuita forte abraço e até o próximo vídeo e aí 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 e aí